A Carol não viu nada. É, porque quando eu entro, está todo mundo lá. Ela não viu músico, ela não viu nada. Eu disse, eu quero peixe unir, peixe unir. Ela não viu nada, é, mas no final eu estou vendo o coração. Deu, deu. Ela não viu muito, não é um amante de novelas, mas me entrega seu amor. Sem escenas, ni guion. Não tem cabelera hermosa, não é um metrô sexual de prensa rosa. Porque eu me enamoré de um tipo que não me deu flores nem uma vez. Eu espero, cheio de primaveras, toda esta casa vacia. Não quero rosas arrancadas, que o tempo há de marchitar. Prefiro estar contigo e convertir todos os meses em amor. A Carol não viu o amor White, quem acha que o matrimônio é um papel. E há gente que se queja por todo, mas me dá a razão. Sem pedir explicação, não quero ver. Que existe um Deus que pode muito mais que eu. Que me leva ao paraíso quando fazemos o amor. Oh, oh, não tem cabelhela hermosa Não é um neto sexual de a prensa rosa Porque eu me enamoré de um tipo que Não me deu flores de uma vez Mas eu tenho uma primavera Toda esta casa vacia Não quero rosas que arrancarás O tempo há de marchitar Prefiero estar contigo E convertir todos os meses em abril Oh, 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 me enamoré de um tipo que Não me deu flores de uma vez Pero cheio de primavera Oh, 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 oh E aí